Fala galera, aqui é o João Primo, eu tô invadindo o estúdio do Central News essa semana pra te trazer em primeiríssima mão tudo que aconteceu, tudo que rolou durante essa semana. Loiola, sabe o que acontece quando o estagiário ele executa um bom trabalho e ele tem a oportunidade de fazer esse trabalho e chegar até a gestão? Meu amigo, acho que ele é efetivado, né? Exatamente, e você sabe qual que é o maior sonho de todo estagiário que é efetivado? A maior jargão que ele tá louco pra soltar e ele tem que se segurar porque ele ainda é um estagiário? Aí eu não faço ideia. Loiola, rola a vinheta. Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais essa edição do Central News. Hoje eu vim aqui representar o Bro. Se você não conhece o Bro ainda, ele é o Ministério Jovem aqui da nossa igreja. E esse ministério já tá se movendo de uma forma e promoveram um evento super legal nesse último final de semana. Evento esse que você acompanha agora na matéria a seguir. Na última sexta-feira, os jovens organizaram um culto de adoração e louvor. Aproximadamente 150 pessoas puderam assistir a programação presencialmente. Para participar, bastava se inscrever e garantir a vaga, já que, por conta da pandemia, a igreja não pôde abrir para o público em geral. Além de cantar e adorar, os participantes também assistiram a uma entrevista exclusiva com o missionário William Geisler. Essa noite foi muito especial, porque eu estou falando aí para milhares de jovens, pessoas que têm, muitas delas já têm o inglês, têm o conhecimento do mundo. É uma realidade que a igreja hoje vive e nunca viveu antes. Então, hoje, Deus está levando pessoas para fora, mas ainda precisa de muitos missionários que precisam ir para os povos não alcançados. O tema central do culto jovem foi missão. Deus não precisa dos nossos esforços, mas é um privilégio que Ele te concede. O principal motivo da gente vir aqui na igreja falar para os jovens presencialmente também sobre isso está relacionado à última mensagem de Jesus na Terra. E cabe, principalmente nós, as jovens, se ligar sobre isso, que a gente tem uma missão que ela precisa ser feita. Às vezes é uma missão aqui na sua própria cidade, é uma missão fora do seu país. Então, existem todas essas variáveis e o nosso principal foco era mostrar isso para os jovens. Então, por isso que a gente falou sobre esse tema nessa noite. Eu quero brilhar por ti O culto jovem foi top demais. E se você perdeu, não fique triste porque terão outras edições. Se você quiser ficar ligado quando vai rolar essa outra edição e garantir a sua vaga, siga a gente lá no Instagram, seliga.bru. Esse é o Instagram do Ministério Jovem e lá a gente vai estar divulgando todas as informações das próximas edições. Nesse último sábado foi o dia do pastor. E é claro que não passaria em branco. Os nossos pastores, eles receberam uma linda homenagem que você confere agora na próxima matéria. A emoção tomou conta dos pastores durante a homenagem do dia do pastor preparado pela igreja no último sábado, 24 de outubro. Oi gente, hoje é dia do pastor e eu me sinto verdadeiramente assim, indigno de toda essa homenagem que eu recebi. Eu acredito assim que o único e grande pastor nosso é Cristo Jesus. E a gente está aqui de alguma forma para representá-lo, mesmo com nossas fraquezas, falhas, enfim. Eu agradeço a você, membro da minha igreja, pela sua paciência comigo aqui. Seu pastor fraco, falho, pecador pelas suas orações. E por todo o carinho e amor que vocês têm demonstrado para comigo, com a minha família, também meus colegas. Muito obrigado, membro, de coração. Um beijo grande. Tchau, tchau. Eu queria agradecer, a homenagem foi muito linda. Para falar bem a verdade, eu estava segurando ali para não chorar. Ainda mais assim, a ponto de a gente estar partindo, né? Estamos saindo da igreja central, indo para uma outra missão. Mas nós agradecemos de todo o coração. O dia do pastor é um dia muito especial. Porque, sabe, durante todo o ano, nós temos a missão de cuidar da igreja. E no dia do pastor, a gente sente o oposto, a gente sente o contrário, a gente sente o cuidado, a gente sente o carinho de vocês. Então, a gente agradece mesmo de todo, todo, todo o coração, essa homenagem, esse carinho em forma de homenagem. De verdade, muito obrigado. Fez a diferença. Olá, amigos. Muito obrigado pela homenagem. Fiquei muito emocionado. Para mim, é muito edificante servir a obra, principalmente colaborando com Deus, através desse ministério que é uma vocação. Muito obrigado. Estou emocionado e muito feliz também por toda a homenagem que vocês fizeram. Que Deus abençoe grandemente vocês. O reconhecimento dos anciãos e a mensagem do vídeo foram tocantes. O abraço espontâneo entre os pastores Flores e Daniel foi o símbolo do sentimento que a mensagem despertou. Que linda homenagem, não? E olha que eu não sou de chorar facilmente. Deu até um nó na garganta aqui. Queridos pastores, de fato, nós estamos extremamente agradecidos por todo o carinho, todo o cuidado que vocês dedicam. Dedicam o tempo, dedicam a sua atenção para cuidar de nós. Por isso, fica aqui o meu muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E eu então aproveito para encerrar esse Central News, nesse clima de gratidão, com uma belíssima mensagem. Para você, pastor, para você que não é pastor, segura essa. Obrigado por dar-me para o Senhor. Roleola, eu vou interagir com você, hein? Como é que faz para saber se você dá um grito de lá? Vamos de novo ou não? Não gostei muito. Muito esforçado. Você acompanha. Faltaram algumas vagas ou não faltaram? Não, esquece. Perdão. Perdão? Me desculpa, eu não queria errar. Bom, eu já vou deixar claro que eu não quero entrar no coral. Riso, não vem me chamar no direct. Obrigado. Não vou ficar. Eu não vou conseguir cantar. E olha que eu não sou de chorar. De novo. Para de rir. Eu quase me emocionei. Eu confesso. Será mesmo, primo? Como é? Quase me emocionei. Eu não vi nem lágrima aí. Tá faltando água, né, cara? Eu já não vi. Eu já vi. Legenda por Sônia Ruberti